Foi num piscar de olhos. Uma casa desabou durante um incêndio nos Estados Unidos. Por poucos, bombeiros que tentavam conter o fogo não foram atingidos. Minutos antes, o comandante acionou o alarme de recuo para a equipe, pois percebeu o risco de colapso. O chamado foi respondido e todos escaparam ilesos. O comandante ainda disse que quedas de telhado e incêndio são comuns, mas desmoronamento da casa inteira é algo raro. Me an additional watch channel.